Música Outro dia mesmo eu estava vendo um TED Talks desse aí que vocês encontram no YouTube e tudo mais Era do cara, como qualquer pessoa pode ser, fazer algo fenomenal né Aí o cara trazia com um exemplo justamente um quadro do Brad Pitt lá Desenhado à mão, uma foto que o cara foi lá transformando um quadro Aí o cara, porra, você consegue fazer esse quadro todo né Isso aqui, porra, quase ninguém Fala que sim, poucos no mundo conseguiriam fazer com perfeição Mas aí ele vai lá e diminui esse quadro todo em pequenos quadradinhos Como se fossem os pixels ali né Exato, você consegue pintar um quadradinho de cinza? Porra, qualquer um pinta Então se você vai pensando de quadradinho em quadradinho você vai alcançando esse objetivo E é assim que eu venho trabalhando também no próprio treinamento A constância dos meus treinos fazem com que pequenos esforços diários Façam, eu consigo atingir os 100 quilômetros correndo Que eu consiga ter bons resultados na maratona, na meia maratona e em todas as atividades Até mesmo o próprio treino que eu venho me aventurando por agora Tanto no esporte quanto na vida em si, social, vida familiar Então a gente tem que estar buscando sempre melhorar E essa constância fazendo o pouquinho, pouquinho a cada dia Pintando quadradinho ali, quadradinho até você pintar um grande quadro É que é o grande segredo É isso que dá o prazer da constância Música Música Música